León Eliachá foi um grande jornalista e humorista brasileiro. Ele nasceu no Cairo, Egito, em 1922, mas passou toda a sua vida no Rio de Janeiro, por isso se autodenominava um Cairoca. Eliachá foi assassinada em 1987, depois de manter um relacionamento amoroso com a socialite Vera Araújo. Ela era casada com o rico fazendeiro Alberto Araújo, também conhecido como Beto Pitanga, que era vereador. Beto Pitanga encomendou a morte de León Eliachá, alegando ter sido traído pela esposa. Ele contratou a dançarina Iva Cavanhol, também conhecida como Sheila, para chegar até o jornalista. No dia 29 de maio de 1987, Sheila acessou o apartamento de Eliachá e, numa breve distração do jornalista, abriu a porta aos matadores. Minutos antes, Eliachá fez uma selfie com Sheila, e isso foi determinante para a polícia chegar até ela. A dançarina entregou Beto Pitanga e os outros participantes do crime. Foram condenados pela morte do jornalista, o fazendeiro Alberto Araújo, a dançarina Sheila, o pistoleiro Roy Santos Balmer e um delegado paranaense, conhecido como Prós-Dóximo. Para saber mais sobre o escritor e jornalista León Eliachá, acesse a página do pesquisador Osório Barbosa. O link está nos comentários. Obrigado e vamos adiante.